Salve, queridos! Eu sou o professor Murilo Melo, de História, e trago para vocês agora o segundo reinado, a imigração. A imigração no Brasil durante o segundo reinado está relacionada ao fim do tráfico negreiro. A lei Eusébio de Queiroz, de 1850, vai proibir a chegada de escravizados da África para cá. E aí o que vai acontecer? Os brasileiros, a elite brasileira, vai pensar em substituir essa mão de obra escrava africana por imigrantes que estavam passando por uma situação financeira, social muito ruim na Europa. E aí vai vender-se o peixe na Europa de que a América era o lugar do futuro. E a gente vai receber uma leva gigantesca de imigrante. Somado a isso, a teoria do embranquecimento. Parte da elite brasileira defendia a ideia do darwinismo social em que o Brasil precisava se embranquecer, pois os negros contribuíam para o declínio da sociedade brasileira. Era necessário trazer esses braços brancos para cá para que, no futuro, o Brasil melhorasse como nação. Um dos defensores dessa teoria do embranquecimento era o italiano Cesare Lombroso, que desenvolveu a teoria da criminologia. A partir do estúdio de crânios, a partir do fenótipo, ele concluiu que os negros estavam propensos ao crime, mas ele estava arredondamente enganado. Ele não levou em consideração as questões sociais. E esse sistema de imigração que a gente está falando aqui, eles tinham dois modelos. Primeiro, o sistema de parceria no qual o próprio fazendeiro comprava as passagens dos imigrantes e traziam para cá. Os imigrantes trabalhavam vários anos para pagar essas passagens, ficavam endividados, compravam na venda desse fazendeiro e virava quase que uma escravidão. Ele ficava preso à terra. Alguns países vão protestar que é o caso da Suíça e não vão querer mais trazer seus filhos para o Brasil. O governo brasileiro vai ter que intervir nisso e esse sistema vai mudar. Vai se passar a chamar colonato. A partir de então, é o governo brasileiro que vai pagar as passagens e vai intermediar essa relação que vai melhorar com os países vizinhos. A gente vai conhecer a imigração italiana. Vejam aqui uma imagem. Um navio abarrotado, as pessoas necessitadas, passando fome, questões sociais na Europa, virão para o Brasil e São Paulo vai virar uma cidade italiana, como outras partes do Sudeste, como Espírito Santo e o Sul do país. O Brasil é um dos países que mais recebeu italianos no mundo. A gente vai também conhecer a imigração alemã. Os alemães, diferente dos italianos que vieram trabalhar sobretudo no café, vão ocupar o Rio Grande do Sul, vão receber fazendas menores, terras menores e trabalhar em uma agricultura familiar. Aqui você vê uma festa alemã no Brasil. No Brasil, principalmente no Sul do país, tem mais do que nunca a cultura alemã viva, no qual tem festas alemães, tem pessoas que falam o idioma alemã até hoje. Temos também a imigração japonesa. Os japoneses também vieram para cá. Aqui você vê uma imagem de um bairro paulista. Aqui é o bairro da liberdade, com alguns insígnias, com alguns símbolos japoneses aqui, e eles foram tão importantes para a construção no Brasil. Os imigrantes, de uma maneira geral, mudaram a cara do Brasil e deram a identidade diferente para o nosso país, acrescentando com essa diversidade cultural. Vamos agora resolver algumas questões. Uma questão aqui do Enem, de imigração, vamos lá. Ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número de seus trabalhadores, e como até pouco, supriam-se os fazendeiros dos braços necessários. As fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos, sem o menor auxílio pecuniário do governo. Ora, se os fazendeiros se supriam de braços à sua custa, e se é possível obtê-los ainda, posto que de outra qualidade, por que motivo não hão de procurar alcançá-los pela mesma maneira, isto é, à sua custa? Resposta de Manuel Felizardo de Souza e Mello, né? Vamos para a pergunta agora. O fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do Império refere-se às mudanças, então, em curso no campo brasileiro, que confrontam o Estado e elite agrária em torno do objetivo de, vamos lá, letra A, pessoal, fomentar as ações públicas para a ocupação das terras do interior. Não existe essa fomentação no texto. Ela está errada. Adotar o regime assalariado para proteção de mão de obra estrangeira? Não. Os estrangeiros vão sofrer muito com as leis brasileiras e com a elite brasileira. Essa não pode ser. Definir uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração. Perfeito. É isso que ela está definindo. O governo vai passar a interagir nesse meio e a gente vai entrar agora no sistema de colonato. E a D, por que é falsa, professor? Diz aí. Regulamentar o tráfico interprovincial de cativos. Não está falando de cativo de escravidão, né? Para a sobrevivência das fazendas. É. Financiar a fixação de famílias camponesas para estímulo da agricultura de subsistência. Não é isso que o texto está abordando. Então, é falsa. E eu vou agradecer imensamente a participação de vocês. Espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês. Aguardo vocês aqui nos novos capítulos, nos novos assuntos. Um abração do professor Murilo Mello. Até mais, gente!